Boa tarde, eu falo e Célio Lima, Rocha Lima, Mário Filho, boa tarde aí a todos os ouvintes do programa Show Esportivo da Rádio Naporu de Itapipoca, o Massacre de Audiência, hoje, sábado 4 do 2 do 2023 e a gente tá chegando pra trazer umas informações aqui do futebol amador nesse final de semana, né? Nesse final de semana, é, começa aí o mata-mata das oitavas de finais da Copa Manel Cândido Barrento É no sábado, hoje, dia 4 de fevereiro, na preliminar, às 14h, tem Cearazinho do Corpo dos Cajueiros versus a Sinal da Baleia, já na principal, às 16h, tem Verdão do Angeli versus o Internacional da Ubaia Já no domingo, dia 5 de fevereiro, na preliminar, tem Baile da Fazenda Velha 2 versus Juventude do Calugi Já às 16h, tem São Clemente versus Barcelona do Trapiá Venha e convide seus amigos para curtir bons jogos na competição Organização Lindo Barrento e Rosélio e Família Abertura aí da primeira Copa Master Arena Flamengo do Arena Muniz, hoje Dia 4 de fevereiro, às 14h, na categoria aspirante, tem Juventude do Calugi versus Rio Negro do Macaco 2 Já às 16h, no Master, tem Muniz Master e Brasiliense do Sororô Master Organização Nilson e Família Só lembrando que a partir das 17h, você vai curtir muita música ao vivo Com Mário César e Estilo Show e Fofinho dos Teclado Vou abraçar aí lá no Muniz, o seu Valdeci e a sua esposa Celi Também seus netos Isabelle e Isaac Também vou abraçar o seu neném Caetano, ele que é ouvinte, cadeira cativa do programa Show Esportivo da Rádio Orapuruti e Itapipoca Pela Copa Arena Poeirão Clube Fazenda Bulhões Final da segunda edição, hoje, dia 4 do 2 do 2023, na disputa do terceiro colocado Às 16h30, tem Arena Coqueiro versus Betanha Futebol Clube Já na disputa do campeão, às 17h30, tem Ponte Preta da Lagoa das Mercês versus Tabocal Às 10h da noite, entrega da premiação, organização Branco da Fazenda Bulhões Semifinal da segunda Copa Arena Flamengo do Juá, hoje Primeiro jogo, às 19h, no Feminino, tem Guarani do Batedor versus Barcelona de Amontada Já o segundo jogo, às 20h, tem PSG do Riacho de Amontada versus Time dos Amigos Já o terceiro jogo, às 21h, no Feminino, tem Palmeira da Lagoa Grande versus Menina da Bola Já o quarto jogo, às 22h, tem Real Madrid dos Caldeirões versus Manchester City do Sítio 39 Organização, Edmar Mulato Atenção, galerinha do Sítio do Meio Barrento e localidade vizinha Vem aí, o sexto tradicional jogo das Fuampa Que acorrerá no dia 19 de fevereiro, domingo de Carnaval, no Campo do Atlete do Sítio do Meio Ao lado ali do Bar do Ocimar Desde já, conto com a presença de todo, organização, David e diretoria Vou abraçar o Chico do Mano, lá no Sítio do Meio Barrento Tradicional torneio de inverno na Arena Cipozão A premiação é amanhã, dia 5 de fevereiro, com 16 equipe Também terá música ao vivo com Franzé Gonçalves, Mário César e Estilo Show A premiação é de mil reais Organização, Samuel Santo e Everardo Santo Também vem aí o segundo torneio na Arena Toca do Caborette, dia 11 de fevereiro O primeiro jogo, às 13h30, tem Atlete Norte vs. Cearazinha do Coelho Já o segundo jogo, tem Amigo Futebol Clube e Verdão do Piranji Terceiro jogo, às 14h30, tem Amigo da Gostosa vs. Pingo de Ouro Já o quarto jogo, às 15h, tem Raio Mix vs. Pedrinha O quinto jogo, às 15h30, tem Juventude Gostosa Já o sexto jogo, às 16h, tem Montreal e Portuguesa Também vai acontecer o primeiro torneio feminino É com seis equipes, organização Danício Teixeira De bastiões, para o programa Show Esportivo da Rádio Orapuru de Itapipoca O Massacre de Audiência, Germano Oliveira, Divulgações Desejo a todos uma ótima tarde e um ótimo final de semana É contigo, Valricélio Lima E até outra oportunidade Assim se o Pai nos permitir Música